Música Fila de carretas à espera de fiscalização na entrada desse porto privatizado na zona sul de Manaus. Aqui dentro não tem greve dos auditores fiscais da Receita Federal, mas todos os 200 servidores que atuam na capital aderiram a um movimento nacional da categoria que iniciou hoje. A Receita Federal é um órgão de suma importância para o comércio exterior e ela não pode parar. Então, a nossa reivindicação, a gente faz uma operação que pode ser chamada de blitz, que é uma operação muito mais minuciosa. Esse tipo de fiscalização já acontece todos os dias. Só que agora, com a mobilização, os fiscais vão analisar de forma mais criteriosa cada caixa que chega aqui no porto e passa por esse tipo de fiscalização. E conferindo quase que caixa por caixa, haja paciência. A espera vai ser longa. Esta foi a forma que os auditores encontraram de pressionar o governo federal, que em julho deste ano, quando eles entraram em regime de paralisação, prometeu reajustar o salário da categoria no início de agosto. Na época, o acordo ficou assim. Em 2016, reajuste de 5,5%. Em 2017, 5%. Em 2018, 4,75%. E em 2019, 4,5% de aumento de salário. Mas o mês de agosto passou e nada do reajuste. Sendo que, nas últimas semanas, os interlocutores do Michel Temer têm assinalado para uma suspensão dos acordos de reajuste salariais do governo federal. A operação padrão, como os auditores da aduana chamam este movimento, é por tempo indeterminado. Por hora, uma média de 30 carretas são fiscalizadas neste porto. Mas em duas horas de operação padrão, a fila já tinha mais que dobrado. Em todo o país, a partir de hoje, a demora na liberação de mercadorias vai ser parecida. Até o governo cumprir com o prometido. Sendo que o governo federal, desde 29 de julho de 2016, ele já aprovou o reajuste de mais de 80% dos servidores do Executivo Federal. É importante que isso seja dito, que está tendo um tratamento diferenciado com as instituições que, principalmente, integram operações importantes para o país, como a Lava Jato. Legenda Adriana Zanotto